Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre Ruby, da Cynthia Bound. Ruby é um livro que anda na minha lista de livros que eu preciso ler faz um tempo já. Quando ele foi lançado em 2014, ele ficou seis semanas na lista de mais vendidos do New York Times. Ele foi escolhido para ser o livro do mês do Book Club da Oprah. E agora ele está sendo lançado aqui no Brasil pela Intrínseca. A data de lançamento é dia 13 de abril. Então aproveitei, né, que o livro estava sendo lançado aqui agora e peguei para ler. E aí, finalmente, tendo lido esse livro que eu estava esperando tanto dele, atendeu todas as minhas expectativas? Foi tudo o que eu esperava? É, mais ou menos, né? Vamos primeiro explicar aqui rapidinho sobre o que esse livro se trata. Ruby é a história de uma mulher chamada Ruby, que ela nasceu numa cidadezinha pequenininha no sul dos Estados Unidos. E daí ela fugiu dessa cidade para Nova York. E pensou que fugindo para Nova York, ela finalmente ia deixar a sua vida antiga e os seus sofrimentos todos para trás. Mas não foi bem isso que aconteceu. Anos depois, ela acabou voltando para essa cidadezinha. E quando ela volta, a população dessa cidade se sente vingado, porque eles olhavam a Ruby como uma menina arrogante e que se achava melhor do que todos. Então eles assistem a deterioração dessa mulher com o passar dos anos muito felizes, porque eles se sentem vingados, né, sobre essa mulher que tentou deixar todos eles para trás. Exceto um morador da cidade, que é o Efran Jennings, que foi apaixonado pela Ruby desde que ele era criança. O livro vai começar 11 anos depois que a Ruby volta de Nova York para a cidadezinha dela, quando o Efran finalmente decide se aproximar da Ruby. E com o passar do livro, todo o passado dessa mulher vai sendo descoberto, junto com o que está assombrando ela no presente. A primeira coisa a se dizer sobre essa história é que ela é uma história bem pesada. Tem várias cenas explícitas de abuso, tanto emocional, quanto físico, quanto sexual, desde o início até o final da história. Então se você tem algum gatilho relacionado a abuso, estupro, ou esses temas aí mais pesados e cenas explícitas, eu aconselharia a tomar cuidado. A segunda coisa a se dizer é que Ruby é um livro que tenta falar sobre várias coisas ao mesmo tempo. É um livro com muitos temas e que tenta tocar em diversos problemas sociais em uma história só, em um livro só. E isso normalmente não é um problema pra mim, porque tem gente que não gosta, né, quando o livro tem muitos temas. Eu sou o contrário, eu gosto, mas o problema desse livro foi que, assim, na minha opinião, Ruby acabou tratando de alguns temas muito bem, mas de outros temas foi meio... não foi tão bem assim. Uma das coisas que o livro fez muito bem foi a própria construção e desenvolvimento da protagonista. A Cynthia Bond, que é a autora do livro, ela tem um histórico trabalhando em centros de apoio a pessoas LGBT e ela trabalhava principalmente com adolescentes. E muitos desses adolescentes eram vítimas de abuso dos mais diversos tipos. A própria Cynthia Bond disse que as histórias que ela ouvia desses adolescentes serviram de inspiração pra ela escrever esse livro e pras cenas de abuso da que a Ruby sofre. Então, essa personagem é muito bem embasada. As coisas que acontecem com ela são horríveis, são atrocidades imensas, mas infelizmente são realistas. E o jeito que ela reage a todos esses traumas também é extremamente realista. Ou seja, vão ter momentos que o leitor não vai gostar das coisas que a Ruby faz, porque ela não vai ser a vítima perfeita ou a vítima aceitável pelos olhos da sociedade. A Ruby vai se tornar em uma mulher com bastante raiva dentro dela, muitas vezes amarga, e que não vai ter medo de machucar outras pessoas pra se proteger. E mesmo assim, ela não é punida pela narrativa, pelo contrário, ela é colocada como uma protagonista simpática aos leitores. Esse é um livro histórico, ou seja, ele vai se passar anos depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, quando a sociedade lá ainda tinha segregação, né? Então tinha escolas e bancos pra brancos, e escolas pra negros, essas coisas. Então, o livro vai sim tocar no racismo. Ele vai falar sobre os negros linchados e executados por brancos. Mas ele vai falar também sobre os problemas encontrados dentro da comunidade negra. A cidadezinha que a Ruby mora, que é chamada de Liberty, é uma cidade negra, que diziam, né? Que é uma cidade só onde as pessoas negras moravam, e daí elas viajavam todo dia da cidade deles pra cidade dos brancos pra trabalhar lá. Então os moradores de Liberty sofriam o preconceito e o racismo que vinha de fora. Mas esses moradores também sofriam com o machismo que vinha de dentro da comunidade. E o abuso que muitas mulheres sofriam por causa desse machismo. Nesse ponto, o Ruby me lembrou bastante de A Cor Púrpura, porque os dois livros tratam de temas semelhantes. Que é os problemas de ser uma pessoa negra, os problemas de ser uma mulher, e os grandes problemas que tem de ser essas duas coisas, mulher e negra. Mas, caso estejam se perguntando aí, eu achei o Ruby bem mais pesado que A Cor Púrpura. E o Ruby, ao falar do machismo, vai falar não só do machismo perpetuado pelos homens, mas também do machismo perpetuado pelas próprias mulheres. E como certas mulheres aceitam 100% essa sociedade machista, e se entregam totalmente a ela. Porque é mais fácil colocar a culpa na outra mulher, do que aceitar que o homem que ela amava tinha a culpa no cartório, né? Outro ponto que eu gostei bastante foi a inclusão do elemento fantástico no livro. Porque, de um lado, essa é uma história hiper realista, mas ao mesmo tempo, parte do plot principal do livro é ligado... Eu não sei se eu posso falar magia, ou não sei se realismo mágico também entra muito bem. Mas, assim, um dos temas do livro é a questão da religiosidade. E, durante a narrativa, tem um embate entre o cristianismo e o paganismo. Só que, nessa história, o paganismo é real. Existe mesmo, tipo, os rituais, os espíritos, as possessões e tal, são coisas que realmente acontecem. São coisas que a Ruby consegue ver. E isso acabou sendo uma das minhas coisas favoritas do livro. Porque essa coisa de magia e tal, sempre é um tema que eu gosto de ler muito sobre, principalmente quando ele é constratado com uma narrativa hiper realista. Mas, agora, vamos às coisas que eu não gostei desse livro. Muitas dessas coisas que eu não gostei, eu não posso falar porque são spoilers. Mas foram coisas, tipo, explicação sobre as ações de sete personagens, justificativas do passado, do vilão e tal. Teve muitas dessas coisas que me ficaram meio, hum, essa não foi a melhor decisão a ser tomada quando o livro fala do tema de misoginia e racismo. Porque o tema do livro afirma uma coisa, mas essas justificativas de ações e passados dos personagens e tal, vão contra essa mensagem. Tipo, a narrativa do livro tá tentando falar uma coisa, mas os personagens estão falando outra. Os dois não estão batendo, não tá formando um livro coerente, do ponto de vista da mensagem a ser passada e do tema. Falar sem dar spoiler é meio difícil, mas eu espero que tenha dado pra compreender o que eu tô querendo dizer. E outra coisa que pra mim não funcionou foi, infelizmente, o próprio personagem do Efran. Ele é o narrador principal do livro. É gradualmente que os capítulos da Ruby vão aumentando, mas principalmente no início, a maioria dos capítulos são narrados do ponto de vista do Efran. E primeiro que eu não gostei dele como personagem, porque a personalidade dele me deixou meio entediada. Eu entendo porque ele foi construído desse jeito, porque nesse mar de masculinidade tóxica que é esse livro, precisava ter um personagem masculino que ia contra tudo isso. Mas mesmo assim, ele é alguém bem, assim, bem boring, que eu fiquei com sono lendo, não despertou nenhuma simpatia de mim. E segundo que uma história de uma mulher contada primariamente do ponto de vista de um homem, já tem aí, né, já é uma coisa meio duvidosa. Mas principalmente quando o homem se diz que é apaixonado por essa mulher desde criança e ele esperou 40 anos por ela, não teve nenhuma outra mulher que tomasse o lugar dela na vida dele. E não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que tem pessoa que acha isso romântico, mas eu acho isso, assim, meio bizarro. Tipo, você ficou obcecado por essa mulher por 40 anos? Tipo, mano, sabe, move pra outra. E como o Efran vai, obviamente, acabar se envolvendo romanticamente com a Ruby, várias das interações dos dois me deixaram com a impressão de que essa era uma história sobre o príncipe encantado perfeito salvando uma mulher pobre e com um passado terrível, com o poder do amor. E eu sei que essa não é a intenção da autora, essa não é a mensagem que ela quer passar. Pelo contrário, lá pro final do livro, a própria narrativa tenta argumentar contra essa interpretação de que a Ruby só foi salva pelo Efran e pelo poder do amor dele. E que tudo que ela precisava pra ficar melhor era encontrar o homem ideal. Mas mesmo assim, foram essas as sensações que certas cenas deixaram em mim. E aí eu não sei se isso é eu exagerando, vendo coisas onde não tem, ou se outras pessoas vão enxergar certas cenas aí no livro do mesmo jeito que eu enxerguei. Realmente esse livro me deixou meio assim, sem saber o que pensar. Mas mesmo que eu não tenha gostado de várias coisas que aconteceram na história, foram coisas que me botaram pra pensar e procurar mais sobre. E eu acho que a interpretação dessa história vai variar muito de leitor pra leitor. Porque ela lida com vários tópicos e temas bastante controversos, de uma maneira controversa. Eu acho que assim, quem leu A Cor Púrpura e Destinos e Fúrias, devia ler Ruby também. Porque Ruby trata dos mesmos temas de A Cor Púrpura e o estilo de escrita me lembrou um pouco Destinos e Fúrias. E também o jeito que a sexualidade é tratada na história me lembrou o jeito que a sexualidade é tratada em Destinos e Fúrias. Ruby é sim um livro bastante pesado, mas que também vai te dar bastante coisa pra pensar e discutir sobre. Você gostando da história ou não. Então eu diria que esse é sim um livro que vale a pena ser lido. Bom, então é isso. Ruby tava na minha lista de 15 livros pra ler em 2017, daí eu terminei esse daí. Se vocês já leram esse livro ou querem ler, me digam aí nos comentários. E se quiserem me seguir nas redes sociais, estão todas na caixa de descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!